Nessa quarta-feira, Jussiara Soares dos Santos foi encontrada sem vida em uma das celas do presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. Essa moça, ela estava presa por envolvimento, você vê os filhos, envolvimento no assassinato. Me lembro como fosse hoje o assassinato dos próprios filhos de 6 e 10 anos no dia 8 de novembro de 2019. Lembro muito bem, segundo a Secretaria de Estado da Justiça, através do Departamento do Sistema Prisional, a interna foi encontrada inconsciente em sua cela, sem sinais de violência, mas também sem sinais de vida. O SAMU foi acionado e constatou esse óbito. O IML, Instituto Médico Legal, vai emitir um laudo da necropsia para determinar a causa da morte dessa moça. Só para a gente arejar nossa memória e ir entendendo até pelas imagens que você acompanha em sua tela. Na época do crime, essa mulher e a mãe também, né, alegava que as crianças desapareceram depois de sair de casa para comprar um lanche. Depois, dias depois, ela muda a versão desse fato e confessa, sim, a participação no crime, dizendo, esse menino e essa menina, dizendo que as vítimas foram mortas pelo seu próprio companheiro e elas foram desovadas, os corpos foram desovados numa lagoa, você viu ali, localizada no bairro Santa Maria, região sul de Aracaju. Um ato monstruoso. Lembro muito bem quando a gente comentava a respeito, depois dela ter confessado o próprio crime. A mãe, a própria mãe, coautora do crime bárbaro contra seus próprios filhos, assassinato terrível, monstruoso, figura monstruosa, que por fim achou o que merecia. Essa é minha maneira de ver a coisa. As próprias detentas, imagino, suponho, devam ter se encarregado de resolver a questão. E tá contado.